Música 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 Vinho? Espanya não vou para ver Não, do Porto e Mendes Não, quer dizer, eu sou o caralho que eu tenho 3 coisas de Bens aqui no meu record Claro, claro Também eu Música 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 Cala as ocebo Música 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 O Crucrito já não deu O Crucrito já não deu Crírito, o Rint O Rint O Rint Já fez acordes O que é que é que aconteceu este momento? Ok não, não se liminas Não se limina o 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